Fala pessoal, vídeo novo aqui no canal, hoje como formatar Moto E, fazer Hard Reset, apagar tudo, tirar senha, conta Google. Só lembrando pessoal, que esse procedimento é bom que o seu celular esteja com no mínimo uns 30% de bateria, porque se a bateria acabar no meio do procedimento, você pode danificar o sistema do aparelho. Aqui o celular está com senha, o cliente esqueceu a senha, a gente precisa tirar essa senha de bloqueio de tela. Então primeiramente você vai desligar o celular, desliga o aparelho normalmente, e aqui você vai apertar, já desligou aqui na minha mão, você vai apertar o botão desliga e desliga, com o volume para cima, vai apertar os dois ao mesmo tempo e vai segurar. Vai segurar ó, apertei, segurei, ele entra nessa tela, tá pessoal? Nessa tela aqui ó, toda vez que você aperta volume para cima, seleciona, e quando você aperta volume para baixo, você dá OK na opção. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que selecionar aqui ó, tá vendo? Toda vez que eu aperto volume para cima, essa setrinha muda de lugar, tá vendo? A gente vai ir na opção Recovery ó, na primeira opção aqui. Opção Recovery. Aí eu vou confirmar aqui com volume para baixo ó, então toco volume para baixo. dou um toque, espero, continua nessa tela, eu espero, vai entrar agora na tela de Recovery. Aqui, entrou na tela de Recovery. Entrando nessa tela pessoal, agora eu desço com volume para baixo, desço até a opção WipeData Factory Reset, WipeData barra Factory Reset. Aqui ó, essa opção. Aqui eu confirmo agora com o botão de liga e desliga, dou um toque só. Confirmei. Aqui pessoal, eu desço até essa opção Factory Data Reset, com volume menos, seleciono e confirmo com o botão de liga e desliga, tá? Aqui eu não vou fazer agora porque não preciso formatar celular no momento. Então, aí depois que você clicar lá e confirmar, vai voltar para essa tela. Nessa tela aqui, você vai ó, Reboot System Now, tá vendo? Primeira opção. Você vai e confirma, dá um toque com o botão liga e desliga, ó. Nessa primeira opção. Aí o celular vai ligar, formatando o sistema, apagando tudo, tirando senha. E com isso você já conseguiu tirar a senha do celular e depois vai pedir a conta Google. Então pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta alguma coisa aí se te ajudou. O canal tá começando aqui, tem bastante vídeo de tutoriais e outras coisas. Então pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, curte e comenta qualquer coisa aí aleatória mesmo. Só para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Valeu galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí